Música Os ensaios para a estreia estão a todo vapor. Os atores do grupo Companhia Teatro de Bolso de Ponte Nova, que vão interpretar duas drag queens que sonham em viajar para Vegas, vieram à TV Educar e contaram um pouquinho dos bastidores da peça que promete arrancar muitos risos da plateia. É uma comédia, a gente da Companhia Teatro de Bolso escreveu, e essa comédia partiu, eu já tinha essa personagem, a Suzete, que é uma drag, e eu sempre tive esse sonho, essa vontade de montar um espetáculo para ela. Então eu conversei com o Carran e a gente resolveu criar esse espetáculo. Aí a gente conheceu o Lucas, o Lucas veio fazer com a gente, tem uma parceria que deu super certo. A peça está bem engraçada, está bem atual também, tem piadas aí atuais, a galera vai gostar muito. Classificação 12 anos, mas não é nada assim pesado, uma coisa bem tranquila mesmo. É uma comédia mesmo para a gente divertir lá, rir um pouquinho, esquecer os problemas, né? A nossa intenção é essa, fazer as pessoas se divertirem. A peça, que tem duração de 50 minutos, tem classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos custam R$ 10. Lucas, que ainda não fazia parte do grupo, foi convidado e está super empolgado com a personagem. A minha personagem é a Pâmela Bratio, melhor amiga da Suzete Camburão, e elas são aquelas melhores amigas bem diferentes mesmo. A Pâmela é toda centrada, calma, metida, rica. No fundo, todo mundo sabe que ela é pobre, mas ela gosta de passar, que ela é muito chique, que ela é uma mulher fina, elegante. E aí a Suzete o tempo inteiro cutuca ela para fazê-la descer do salto. E elas têm esse sonho, que é ficarem famosas, terem um show na cidade de Las Vegas, que elas veem na televisão aqueles palcos enormes, os cassinos, e elas querem todo aquele luxo, todo aquele glamour. E a história da nossa peça se passa em uma noite, numa boate de quinta, onde elas trabalham, mas um grande produtor vai assistir esse show. Então elas estão desesperadas, que elas precisam impressionar. A Pâmela está muito preocupada com o medo da Suzete fazer alguma coisa. E aí o nosso espetáculo se passa nessa noite, onde elas têm a chance de realizar esse sonho. O que é o convite, né, para vocês irem assistir o nosso espetáculo, Vegas, aí vamos nós. Estreia nesse final de semana, dia 16, e no próximo dia 23 também tem outra sessão. Isso, a nossa sessão é às 8h30. O nosso espetáculo acontece ali na sede social do Esporte Clube Palmeirense, e os ingressos já estão à venda, por R$10,00 na Cinha Flores e na Laiclar. E na portaria os ingressos vão ser vendidos a R$15,00. Vem todo mundo, a gente espera vocês. Vamos lá valorizar os artistas da terra, viu gente? A Ponte Nova tem muita artista boa, e na música, no teatro, né? Então vamos valorizar a cultura local. Vem que vocês vão gostar. Vem que vocês vão gostar.